A madrugada é uma hora extraordinária que eu retiro do mundo das horas que não vivo. Mas às vezes, os sonhos sem prazo de sonhar zarpam fugitivos da vontade, deambulam errantes e incertos e, embora sonolentes, contrariados, configuram espaços bem atentos no surtilégio sedoso da nata das manhãs. É quando a insónia se faz tarde e o sol se adivinha e se pressente que os sons embrulhados em descanso lá de muito longe levantam a âncora diária de partir. É o momento em que a terra descansada e fresca nos reclama e os ruídos devagar que se anunciam garantem, na calma eternidade repetida, o espaço renovado de ser dia e eu reconverto-me nos sons que ouço, meio submerso, meio longe e ensonado. Ah, eu quero ser aquele galo que lá está cantando tão longe, ou o frémito da folha pequenina sacudindo o orvalho acumulado. A paz que nos segura é tão precária que o sol se precipita atroculando e devora os cinzentos da paisagem. É o mais chatice o dia como só. A luta de viver vai estragar tudo. O silêncio foi-se. E a longjura fica outra vez adiada para os poetas, os quais, logicamente, depois de conferida a prosseguinte eternidade, devem guardar um minuto de silêncio e admiração em memória do sonho eterno nos dai hoje e recolher apressadamente ao leito benigno ainda morno das manhãs.